Oi gente, agora das 58 a 71. Essa primeira aqui, a gente já meio que decorou, né? É uma constante dividida pelo infinito. Então ela vai para zero. Se cair na prova uma questão exatamente desse jeito, você teria que justificar para mim. Se você fizer só o rascunho do gráfico assim, já é uma justificativa. Isso aqui já é o suficiente para a prova de você falar que pensou no gráfico. Ah, Lilia, eu tenho dificuldade, eu não penso assim. Então você escreve aqui, 1 dividido por um número muito grande. Vai dar 0,000 alguma coisa, entendeu? Ou seja, próximo de zero. Lilia, na prova tem que desenhar o gráfico do curso de... Ó, na prova você sempre tem que justificar para mim. Entendeu? Então, assim, se eu perguntar uma, sim. Você tem que dar uma justificativa. Pode ser o rascunho do gráfico assim? Pode. Pode ser 1 dividido por um número... Pode ser... Ah, eu não penso assim, eu não penso no gráfico. Eu penso num número, uma constante, dividido por um número muito grande. Então só escreve. 1 dividido por um número muito grande, dá 0,000 próximo de 0. É só justificar. Porque tudo que você vai se entregar, você vai ter que justificar. Pode escrever o bolo dividido por um milhão de pessoas? Pode escrever o bolo. O bolo dividido por um milhão de pessoas está ótimo. E se colocar tudo x ao quadrado está errado? Não, está certo. É porque infinito vezes infinito é infinito. Entendeu? Aí, olha só. 3 dividido por isso. A mesma coisa, ó. Mesmo retrocinho. Se você quiser falar que é uma constante dividida por um número muito, muito, muito grande, mas negativo, que é próximo de 0, você pode responder 0 de uma vez. Ah, Lília, do jeito que você estava fazendo, eu estou mais seguro. Ok. Então seria dividido por x, dividido por x, dividido por x. Aí, olha esse aqui como fica rápido. E esse aqui você nem tem que escrever de novo. Você só vai chegar aqui e falar assim, ó. Esse tem 0, esse tem 0, e esse vai para 2. Então fica 0 dividido por 2. Que é 0. Ah, Lília, eu quero fazer o raciocínio gráfico. Faz o raciocínio gráfico. Ah, Lília, eu quero falar que uma constante dividida por um número negativo. Então escreve. Uma constante dividida por um número muito, 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 muito grande, negativo. Ou então, Lília, eu quero falar que 3 bolos divididos por uma população inicial muito grande. Ok. Uma população mundial muito grande. Mas o R$ 29,00 fez. Você já ia justificar ou não? O R$ 29,00. Ou não pode fazer esse cálculo em mesmo? Se você fizer esse cálculo, é uma justificativa. Mas se você responder 0 direto, você tem que fazer uma conta para... Você tem que me falar por quê. Concorda? Oi? Sobre menos 2. Tem que ter um sinal de menos. Obrigada. Aí, aqui, ó, a mesma coisa. Se você quiser falar 0 direto, aí você tem que justificar. Se você quisesse dividir em cima e embaixo por x ao quadrado, também serve, ó. Você divide por x ao quadrado, divide por x ao quadrado, divide por x ao quadrado. Esse aqui vai para 0, esse vai para 0, esse aqui vai para 1. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 1, que é 0. Está ótimo? Aí, ele quer dividir o gráfico. Ok, mas eu só acho que o gráfico dele está mais trabalho para fazer esse risco. Aí, você quer ter 1, gente? Muita gente me perguntou a ela com medo. Porque é a mesma coisa. Você vai dividir em cima e embaixo o seu maior gráfico de baixo. Então, você vai dividir por x, dividir por x, dividir por x. Aí, você vai fazer uma galera defender a 0. Porque esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0, esse aqui vai para quanto? 1. Esse aqui vai para quanto? 1. Ficou raiz de 1 sobre 1. Raiz de 1. E aí, só porque tinha o desenho da raiz, eles ficaram com medo. Ok?